Um carro acaba de invadir a loja C&A, que fica no Shopping Barra. Olha, já barraram ali o acesso das pessoas, a loja tá fechada, polícia já em deslocamento, equipes também do SAMU 192, parece que tem vítima. Eu tô com Lícia agora ao vivo, Moto Juca também tá chegando. Lícia colocaram aí uns cones, fecharam a loja, mas aqui não adianta esconder. Olha, aqui na Lojuca a gente mostra tudo. Qual o cenário aí, Lícia? Pois é, olha, o estacionamento inclusive já foi fechado, tem segurança na entrada do estacionamento, orientando que ninguém pode acessar mais essa parte aqui que a gente tá vendo, né? É o estacionamento que fica em frente à loja C&A, essa informação então confirmada, esse carro que acabou invadindo aqui a loja. A gente vê que a movimentação agora é dos funcionários, né? Que estão fazendo a limpeza já ali da frente da loja, veículo já retirado e tem cones também impedindo o acesso à loja. Quem chega até esse ponto aqui, né? Esse estacionamento do Shopping é orientado, né? Já fazer a retirada do veículo porque segue com os funcionários fazendo essa limpeza então, no momento aqui em frente à loja. Então, as pessoas que chegam até aqui é só mesmo pra fazer a retirada ou acessar um laboratório, uma clínica que tem logo aqui do lado. Mas, inclusive, a gente tentou acessar aqui com o carro, esse estacionamento, e fomos impedidos por causa dessa situação que acabou acontecendo. A gente não tem maiores detalhes, né, sobre vítimas, sobre o que teria acontecido porque o acesso da equipe não foi permitido. Então, assim, a gente não consegue chegar lá pra obter maiores detalhes. Seguimos, então, apurando com a nossa produção também pra entender, de fato, como é que esse carro foi parar na loja, né? Se foi um erro do motorista. A gente sabe que aqui é um estacionamento, então as pessoas geralmente param por aqui, mas, infelizmente, isso pode acontecer, né? O motorista, às vezes, acaba errando e aí, infelizmente, invade e pode acontecer até batida, enfim, outros acidentes. Então, essa é a informação. A gente vê a movimentação nesse momento dos funcionários, né? A gente sabe que o shopping, ele é movimentado, a gente, quinta-feira, por volta de meio-dia e vinte, né? Meio-dia e trinta, então, a gente sabe que é movimentado e ainda mais a loja, né? Loja C&A, que é uma loja de departamento que as pessoas costumam comprar bastante. Então, a gente tem essa informação, então, carro branco, da cor branca, né? Que teria invadido a loja, produtos que ficaram no chão, né? Estilhaço também de vidro e agora o pessoal da limpeza aqui, os funcionários do shopping que seguem fazendo, então, essa limpeza aqui na frente. A frente da loja, então, está toda fechada com cone, o bombeiro civil também acabou de passar aqui do ladinho da gente e o estacionamento também fechado, só é permitido, então, tirar o carro dessa parte de onde a gente está mostrando. Viu, Marcelo? A gente volta com você. Olha, a gente tem aí imagem de dentro da loja. Abre essa imagem em tela cheia, por favor, porque observe, observe, Wilton. Você que está em casa, tem uma criança sendo retirada do banco traseiro. Olha a confusão aí dentro da loja C&A. Olha, tinha uma criança no banco traseiro. Foi pânico agora há pouco, foi correria. A loja está fechada. A loja está fechada. Olha, a criança sendo retirada agora. Observe. As roupas no chão por conta da batida, caiu tudo. O SAMU foi acionado. Chamaram o SAMU. Parece que tinha uma mulher dirigindo, se eu não me engano aqui. Parece que foi a mulher que está saindo aqui, viu, James? Tenta pegar essa imagem aqui. Olha a criança sendo retirada aqui, tá vendo? Olha, uma mulher abrindo a porta do motorista. Parece que foi a mulher que estava dirigindo. Deixa a gente confirmar aqui com... Está vendo? Acho que aqui é uma mulher saindo do carro, desse carro branco. Aqui é um Etios. É mulher ou não? Vamos ver aí. A criança está no banco de trás, foi tirada também. Aqui é segurança do shopping, funcionários. Os bombeiros civis do shopping barra foram acionados. Isso foi agora há pouco. Shopping... A loja teve que fechar as portas, né? O shopping estava funcionando, mas a loja teve que fechar por conta desse acidente. A queixa vai ser registrada, a ocorrência vai ser registrada na delegacia da Barra. A perícia vai passar por aí também. Eu acho que não tiraram o carro, viu? Eu acho que o carro permanece dentro da loja. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Eu acho que o carro permanece dentro da loja. Eu acho que o carro permanece dentro da loja. Eu acho que o carro permanece dentro da loja.